Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft esconde-esconde, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Selv, que é o Spock, o Felb, seu autêntico e o JV E dessa vez galera, o tema é Minecraft Halloween, sim, estamos no dia de Halloween, então criamos aí um tema específico pro Halloween que ficou bem assustador né moço Isso mesmo galera, que se passa numa casa de bruxos, o mapa ficou impressionante e quem não sabe como o esconde-esconde funciona, funciona da seguinte forma Existem dois times, o time do que se procuram e o time do que se esconde, o time do que se procura tem que achar todos os jogadores num tempo de 10 minutos E o do que se esconde tem que esconder durante 10 minutos sem ser encontrado Isso mesmo moço, lembrando que esse mapa foi feito pelo Hudson Thiago, muito obrigado Hudson por esse mapa, é incrível Se você gosta de esconde-esconde, bala no joinha e bora pro vídeo Vamos então galera ver quem vai procurar e quem vai esconder, começa com o Selv, vai lá Selv Gente, ó, eu tô na edição de novo se for eu vou chorar, para Meninini, sai sai sai, aí Vai, o Mike tá livre Ah não Aí o JV pegou galera Eita JV, então você vai começar procurando o JV, aperta o botão ali pra você apertar o nick, aí aparecer o nick e quando estiver pronto Você avisa que a gente já começa a... Meu Deus, eu já fui, eu já fui Ele já caiu, ele já caiu, ele já caiu Meu Deus, mora, mora E tá começando então, galera O esconde esconde especial de Halloween, hein Meu Deus, olha esse tamanho desse mapa Caraca, eu tomei esse mapa, velho Esse mapa vai ser maluco, hein E eu já descobri locais, descobri locais Mano, eu vou pro Luke Block pra dar sorte, hein, velho Opa, fala onde você vai Eu tô seguindo o povo aqui Tô seguindo o... Vem cá, vem cá, vem cá Tá no fluxo Filha da mãe Nossa, você morreu, desculpa Nossa, não É só uma brincadeira inocente Nossa Lembra disso, Peck, lembra disso Lembra muito disso Ô, Peck, dá um com isso Não, eu acredito nisso Ô, Mike, você tem que me deixar com Night Vision de novo Eu só perdi a Night Vision Ah, fi Pera aí, vou deixar você com Night Vision Ô, vou matar todo mundo agora, hein Ô, isso é muito fácil Ô, galera, eu tava me escondendo, hein Eu fui libriado Peck, Peck, por favor Meu perdão, meu perdão Meu Deus, Peck, se esconde Eita, esqueci de pegar a bota Como é que eu tô deixando esse vídeo Ô, eu não acredito Ai, não, mano Eu vou aqui Ah, não O Spock, Spock, Spock já, já tomou Nossa Eu não vou no Authentic nunca, sério Se você vir pra cá Eu tô indo pro outro lado Ô, a galera já tá indo pro outro lado mesmo, hein Ô, Mike, tem que botar no peaceful que não tá, hein, moço Ô, tá também Galera Galera, tô perdendo fome aqui Ah, já tô procurando, hein Peck, por favor, me perdoa Por favor, me perdoa Olha, não Você me traiu por um dia Peck, olha os meus olhos Era uma brincadeira Peck, Peck, por favor Olha pra mim Eu não quero Eu caí Eu tô com medo, eu tô com medo Eu não queria que você tivesse caído, Peck Eu juro Não, mas tudo bem Eu voltei pro lugar, não fui pego Não mudou nada Ô, eu também Cadê você, eu também Eu tô com o pessoal aqui Eu tô com o Spock já Você quer mais alguém que você pegue? Ah, eu quero que você pegue aí, já que você me dá conta Nossa, o cara tá... Nossa, cara Obrigaram antes da gravação, né Olha ali, ó Oi, Spock, vai pular, tá? Então, te aperta esse botão aqui Não Desculpa Por quê? Aperta você Aperta aí Aperta você Aperta aí Sai, aperta você Sai, sai Aperta, Mike, o botão Pega, aperta E aí que tá aqui Eu tô com medo de percorrer Não aperta aí, não Corre, galera Nossa, que susto Ah, não Pô, eu realmente achei Eu realmente achei Sai, sai, sai Caiu o cara ali Não, de novo não Isso é pra fazer Peguei Saco Ai, meu Deus Calma, calma, calma Corre, corre, galera Corre Ai, meu pai Selvio, Selvio, Selvio Ali, ali, ali Tô chegando, tô chegando Não, não, não Pegar, é ele mesmo, né Nossa, mano Peck, nossa história com traições acaba aqui Nossa história com traições Ô, o Selvio falou assim Vou ficar longe do Authentic, sabe por quê? Porque ele é Authentic 2 agora Não, para, para, não Eu juro, nunca traio Nunca traio Nunca trai na história Não, né? Só trai agora Eu só trai agora, desculpa, Peck Peck, olha nos meus olhinhos de esqueleto Eu perdoo você Eu te dou mais uma chance Beijinho, beijinho, beijinho Mano, eu fico extremamente chateado Quando vocês falam que eu sou traidor, velho Ah, não Eu sou o que é que preserva a amizade Fala um aqui que você não traiu ainda O Felps, por exemplo Para, para Não incita meu nome nessa frase Pelo amor de Deus, não Não incita Não incita meu nome Mano, o Felps pode comprovar Que eu nunca levantei Um bastão pra cima dele Selvio, 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 Selvio Selvio, Selvio, Selvio Ah, de novo Ah, de novo O homem tende a trair Não, eu não traio Eu to meio susto Faltam fogos aí, hein Faltam fogos, verdade Cadê onde você tem susto A falta de fogos Ah, só tem vários fogos, hein Eita, ouço, 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 ouço barulhos Barulhos são ouvidos Selvio, Selvio Selvio, onde você tá, peraí Tem um plano, galera Tem um plano, galera Galera, onde vocês estão, galera Cuidado, corre, Peck Ai, que susto Peraí, translocação Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá Vai cá, vai cá, vai cá Translocação Eu não falei nada Eu não vou falar nada Nossa, o velho morreu É o tante que me bateu É o tante que me bateu É o tante que me bateu Olha lá Tô falando, até a gente tá parindo Vai, 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 vai Vai, galera Lembrando que as únicas pessoas Que tão vivas É eu, Mike e o Selvio Tá subindo a escada Na estante da alquimia Ai, ali Olha a escadinha Onde, onde? A estante que me bateu Corre, gente Corre, gente Eles vão bater no botão Eles vão bater no botão E subir a estante Olha lá, todo mundo Não, ô, 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 ô O que é narrador? Gente, eu não sei se a gente Tava bem em mentira Profissional, descontos, escondo Eu subir, subir Apertaram, apertaram Apertaram Não, que troca Agora é o Mike Não Não vou pegar ou não, João Vitor Vem pra cá, Mike João Vitor João Vitor, você não tente Ô, me caiu Fique Jorno, me caiu Morreu, me caiu Faleceu Nossa, ô, ô, Mike, caramba, hein, mataram o Jotinha, hein Enquanto isso, o Ceobis tava atrás, hein Eu dei sorte de ficar pra trás, eu dei sorte Ali, ali tem alguém, alguém em cima do negócio do caldeirão Tem alguém pulando ali, é o Mike Ô, Mike, me dá, me dá Night Vision, Mike Caramba, galera, vou ter que ir, meu Deus Trabalha aí, ninguém mata, ninguém mata Tá bom, tá bom, tá bom, ok Aí, boa Agora todo mundo tem Night Vision Ô, eu tenho uma teoria singular Onde o Mike tá Ele tá em cima da porta, em cima da porta Mano, eu vou ficar Eu vou ficar aqui na teoria Da, da, da spray Acabou, acabou, não, perdeu Já era, gaguejou, perdeu Não deu, não deu Mas tem em cima ali, daquele negócio Verde ali, ó, sei lá o que é O que vale também Um pouquinho a tentativa, né Eu tô indo atrás do Mike Eu e o João Vitor O cara aqui, me ajuda aqui, por favor Ele pulou Ele pulou já, mano Ele tá lá no relógio, lá, mano Seu amigo Pek, seu amigo Eu sou o único sobrevivente, sério Eu sou o único na Halloween Só falta o céu, meu Ô, eu tô no Halloween E eu sou o único sobrevivente Quando eu tô com medo, sério Não, não, pode cadar no crudo Você vai morrer um dia Grandes analogias É, é, tipo É aquela coisa Você fala Poxa, faz muito sentido mesmo, hein Olha só Obrigado, mano É aquela coisa Hoje eu almocei E depois jantei Vivos, você saberia o porquê Ô, Mike, você tá de roupa verde É, muito fingido Eu tô de roupa verde Hum, esqueci desse detalhe Ô, verdade, hein Pra mim não sei o que Eu não perdoava, não, hein, mano Acho que... Ô, ô, ô Ai Cadê o Celta? O mapa é muito grande Celta Ai, caralho Celta Celta O Celta tá mandando onde você tá É o que ele é Digo Sabe onde eu tô? Sabe? Sou que não Como cê sabe? Diga essa teoria Eu acho que eu morri, gente Ô, ele tá no labirinto Ele tá no labirinto Embaixo do negócio Mike, cê sabe, né? Alô? Ô, ele sabe mesmo Ele tá no labirinto mesmo? Eu tô no que lugar lá Ele sabe mesmo Eu tô no lugar proibido Deixa eu ver se eu consigo se empurrar Ô, Mike Mike, manda aquele Manda aquele pra mim Os poções aí Vou te mandar Eu acho que tu sabe Manda um foda Mike, quanto tempo? Ah, ele tá Galera, ele tá no lustre Lá em cima Não tá não? Boa, obrigado Tá não Eu tava no lustre agora Esse tempo todo, velho Acabei de cair de lá Ou é sério? Ele tá usando fly Ô, eu lembro que o Celta Não conseguiu subir junto com a gente Eu acho, na escada Ele demorou um monte pra subir Demorou Isso é Quanto tempo? Se ele subiu, né, galera Se ele subiu 10 minutos Quanto tempo? 10 minutos Tem que fazer as contas Que faltam 3 minutos 3 minutos 3 minutos É que eu demorei Eu demorei 30 segundos pra apertar o botão de marcar Ó, eu vou soltar foguete, hein Vou soltar foguete Soltei Não ouvi nada Mentira 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 Mano, eu acho Não, sério Eu juro que eu soltei Eu juro que eu soltei Juro, juro, juro Eu juro que eu não vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar Soltei outro Soltei outro Pronto Gravei Mentira Mentira Ele deve estar no lugar escondido Dentro de algum lugar Que a gente não vê Peg, vem lá no labirinto Eu já fui no labirinto E eu tava perto Quando ele falou que soltou o primeiro fogo Não tá Eles vão pensar igual o Celta Galera Aí Nossa Aí não dá Aí é complicado demais Aí é difícil Vou tirar uma selfie pro Twitter Vou tirar uma selfie pro Twitter Ah não, não acredito nisso Ô, ô, ô A selfie A selfie às vezes pode te ludibriar, hein Vai ter alguma coisinha ali Que a gente vai decifrar Né, então Vamos, deixa eu ver Acende o fogo Deixa eu ver onde ele tá, hein, galera Ô, esse mapa é complicado Complicated, hein É tão complicado Que eu tenho que falar inglês Mandei Vai falar o link Mandei pro pack Você mudou pra mim? Como assim? Tá opando a foto Ô, eu tô ficando nervoso, hein, galera Tô ficando nervoso, hein Mandei Ô, como que eu vou abrir Eu não consigo abrir Eu nunca vou saber Galera, vocês tem que ver me dizer onde é Galera, vocês tem que ver Tem que ver no Twitter Ele tá no lugar de madeira Madeira, madeira Madeira, madeira Madeira, ele tá escondido Mandeira, madeira É que ele tá no abrir isso, peraí Ele tá na estante, ele tá na estante Ô, meu, eu tava até com o foguetinho na mão, hein Não, é madeira clara Não é madeira da estante, não É, é Monsa, o Spalá caiu Caramba, um minuto meio O Spalá caiu e o autêntico Passa em cima do corpo dele Que incrível Mas já que... Já que você tá num lugar muito escondido Manda outro foguete, hein Já mandei três Mandei três, na moral Não, mas você tem um pack aí Você pode mandar Quando tiver o valor de um minuto Eu solto o outro Tá faltando um minuto Tá, tá faltando Tá, tá faltando Marque, me dê visão Além do alcance Eu sou visionário hoje Ô, eu não tô encontrando ninguém Eu não tô encontrando ninguém Acho que ele tá do outro lado Pé, que é daquele outro lado ali Desse mesmo lugar da mesa Só que aqui é o contrário Vem cá, vem cá Nossa O cara inverteu o mapa Caraca Eu queria uma dimensão nova do Minecraft Um minuto, um minuto Daquele lado da mesa Mas é o contrário Mandei, mandei, mandei Mandei Cara, eu não escutei o foguete daqui Ouvi, ouvi Não, ó Ó, o Mark tá de prova Mandei o foguete Mandou, mandou Cê ouviu? Ai, galera, tá acabando Ô, na moral, véi Sabe o que eu acho engraçado? O cara podia falar assim Ah, tá do outro lado Mas não Daquele mesmo lado do mapa Ao contrário Ele tá um minuto Tem as telas Ô, eu tô olhando Eu tô olhando Da caveirona aqui Não tem nada Eu sei onde ele tá Falta, falta 25 segundos Aonde ele tá? É um tigelo, um tigelo Tem um monte de buraco Ai, filho da mãe 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos Eu sei onde ele tá Eu sei onde ele tá Eu tô tão pré-áfro Não, o negócio é que ele sabe onde tá Mas não fala Perdeu, perdeu Ele tá Dez segundos, dez segundos Dez segundos Ele tá aqui nesse spot Não tá não Nesse spot que alguém falou Que não tá aqui Ah, pega ele Quatro, três Não, dois Nossa Pegou Caraca Onde ele tava, Mike? Mano, dois segundos Dois Nossa, e eu tava aqui Eu tava ali do outro lado, pessoal Eu tinha acertado, então Ô, galera Faltava três segundos Pro Céu de ter a vitória Ele não conseguiu Realmente foi bem épico Nossa, o cara tá batendo muito forte agora Ô, vamos agora Vamos pra próxima partida Que no caso é a última rodada Que vai ser rodada agora em duplas Vamos lá, então Especial de Halloween Duplinha, duplinha Bora Galera, na segunda e última rodada Quem vai procurar vai ser o Authentic, o Selbit Eu vou estar junto com o Felps e o Spock E quem vai também estar na outra dupla É o Mike e o JV Então pulem quando estiverem prontos Vem, Selbit Já foi, foi Vai, galera Vem cá Vem Galera da cabeça do Wither Minha cega Que eu tenho um local mais imbonito Estou seguindo o seu joelho Vem cá, vem cá, galera Vem, ó, pá Selbit, você viu que eles acabaram de passar pelo caldeirão, Selbit? Ô, não passou pelo caldeirão Tô sentindo cheirinho, ó Passou Pá Ih, ó Viram isso, foram pra direita Passaram Não foram pro caldeirão, não Não foram pro caldeirão, não Não, não, não Estão vendo Ó, ó o cheirinho, ó Ó o cheirinho, ó o Felps Ó, como que vocês têm esse poder? Como é esse poder? Me explica Cuidado, Felps Felps, se você é high parkour É problema, Felps Selbit, só pro secreto Ó, ó Eu recomendo pra vocês irem pra esse lugar Por causa do Spock Que não é muito bom no parkour, hein Ó, então eu vou dizer uma coisa pra vocês Vocês entenderam qual que é a filosofia desse lugar? Não tem... O único é o eu, entendeu? Aham Aham Aham, eu entendi Vai, 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 vai Vai, fica parandinho A filosofia A filosofia A filosofia é desse, senhor A filosofia Fica aqui, ó Fica aqui, ó Saímos, saímos, saímos Saiu, então Saiu um cheirinho gostoso Eu quero ver O lugar onde eu, o Spock, o Felps estamos É tipo, impenetrável Nossa, eu duvido, então O meu é um pouco penetrável Eu sou caçador de lugares secretos, mano Deixa eu aqui, velho É, ó O meu bastão Sempre falo Eu uso ele pro secreto Vamos ver, então Vamos ver, então Quero ver se hoje é o dia Qual que é o secreto? Não, eu uso ele pra achar o lugar secreto Só explodiu a pessoa Eu acho que ele explode a pessoa Explode com o bastão Bastante, explode Explode com o bastão Explodiu o bastão aqui Galera, estamos complicados Estamos em uma situação complicada aqui, hein Mas como diria o Mike Aquela frase dele emocionante Como que é o nome da frase, Mike? Ó É a frase lá É, isso É o quê? É galinha? Em briga de elefante Quem se machuca é a grama Essa frase é muito poética Essas frases da roça, viu, mano? Não é da roça, não Da roça não Da roça não, da savana, né? Já é outra roça Muito bem Caraca, eu tenho que ver Narnia daqui, velho Caramba, olha o Lion lá O Lion O Lion O Lion É tão longe que é outra língua, né? É Lion Não é mais Lion O Felps me mandou o código secreto aqui O Mike O Mike É Aslan O Mike, eu dou um desafio pra você Eu duvido que você mande o Theo pro Celtic Onde você tá Manda aí, manda aí Manda aí, Mike Manda aí, vamos ver Se ele mandar certo, eu digo, hein? Vamos ver, então Eu mandei pro Mike onde a gente tá O Sampaio Lustre Manda, Mike Quero ver se eu tenho coragem Manda, ele mandou mesmo Que lugar é esse? Que lugar é esse? Vamos mandar pra o teste também Vamos mandar pra o teste também Manda o quê, Mike? Vamos mandar não O que que tá acontecendo? Eu posso saber que lugar é esse? Vamos lá, Fio Eu quero muito saber que lugar é esse Eu também queria saber que lugar é esse, hein, galera Ô, mano Que engraçado, velho Ô, eu nunca vou saber, né? Esse lugar é o Mr. Egg do mapa Deixa eu ver aqui Eu vou estar aí, eu vou estar aí Não vim pra vocês ir lá Ok, vou deixar aqui Oi? Que negócio, mano? Ô, ô, eu vou ser sincero, hein? Eu vi ele cair Eu vi o que é danizado E o cara despencando assim no monitor Você ouvi o senhor secreto? Eu já Ai, meu Deus Meu Deus O outro morreu Nossa, o autêntico morreu Galera, sete minutos que faltam aqui pra acabar Vamos conseguir não, vamos conseguir não Ô, galera, vamos na nossa zona de conforto aqui, ó Ô, tem que apertar o botão lá, hein, deixa eu ver se você dá Não, mas eu quero que você me coloque, velho Ô, é meio difícil que ele comanda, hein, galera Decorei ele aqui na bala Ô, seu, bitch Oi Que amor Tá beleza Tá beleza Tá beleza Eu também já tô indo Peck, que é tabuda, para de ser o da Zeus Não, não é da Zeus, não Isso aqui é ele esticar as pernas Ô, meu foguete, hein? Traz pra esquerda, acho que lá no topo da estante Ih, vai, que é três, vai Ô, Mike Como é que fica entregando Ô, Celpe, te cala a boca e vem me amar, velho Caraca Queita, esse aí tá, hein Felpes, você vai deixar? Encontrei, encontrei no outro da caveira Ó, tá pulando Pulou os dois Pera, pera, pera Pulou, saiu, saiu Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Vem, vem, vem O Spock, o Felpes, quem estiver nesse cantinho ali Não fica nesse cantinho aqui Tá atrás da caveira, tá atrás da caveira Tá atrás da caveira, atrás da caveira Não sou não Nossa Subiram, subiram, calma Ali, tô vendo, tô vendo O Mike ficou pra trás, mano Eu vou lá Galera Vai, Celte Não, não Matei, matei, matei Matou como? Não, na moral Não, não pode Não pode, não pode Não pode o que? Sério Você não pode Qual é que elas se separaram Tira do mamãe Que aconteceu? Ô, sério E aí, agora Vocês estão em três lugares diferentes Nunca que vai dar pra pegar isso Não, mas eles são dupla E eu tô preso Mas não, meu pera, o que aconteceu? O que aconteceu? Eles foram pra lugares diferentes Da fugida O Jardim tá preso Ó, não pode se matar Se você morrer, cai Se você morrer, eu viro escondedor Escondedor O meu sonho Porque eu já tirei um hit Eu já tirei um hit Ih, é verdade Quando dá um hit o cara cai Ele vira escondedor Não pode se matar Não pode se matar de propósito Mas se eu morrer, né? Não, não Se você morrer De qualquer jeito Exemplo Se eu tô fazendo parkour E morrer Aí você não vai pego Mas agora Se você estiver fazendo parkour O selbit bate Aí você cai por causa do parkour Mas não dá o kill pro selbit Você tá pegando de um jeito Mas a gente também tem a regra Se você dá um hit E o cara minutos depois cai É pegador Ah, tá Tem Tem uma regra também Que falta cinco minutos Se eu vou ganhar essa Essa regra aí é uma boa também O JV tá preso, viu? Ele tá preso lá no parkour Não, deixa ele lá Deixa ele lá Eu acho melhor deixar ele lá Ele já teve o que merece Ele já teve o que merece, selbit Ô selbit, por favor, selbit Selbit, são crianças Eu vou pular Você vai apagar agora Galera, galera, galera Galera Felpes Spock, Spock, Felpes Oi 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 Talvez seja o fim da desnatia Do cabeça de Wither Pega Não é Pessoal, fala uma frase Que encaixa perfeitamente Aqui nessa situação Pior que não é Pior que não é Eu fico em game mode Posso falar uma frase Que encaixa perfeitamente Nessa situação Não, você pode procurar Outro aqui Vai, vai, vai Cadê a filosofia Ah, eu sou sinker agora Galera, ó Presta uma frase Momento mais Presta atenção Presta atenção Quando o rebanho se une O leão vai dormir com fome Nossa Caraca Nossa O leão é Não é o leão não Mas que é o lion Quatro minutos É o lion, né O lion O lion Onde você tá? Onde você tá? Eu tô aqui no meio das sopas E eles tremeram a base Quando eu passei por aqui Por que que eles não viraram Dupla que pega? Eu não entendi isso Quem que morreu? Os dois já morreram Já morreram Então é Vira dupla que pega Não precisa procurar não Só se ele quiser, né Sim Mas não, pera Quem que era o dupla autêntique? Você Quem que era o dupla do JB? Quem que era o dupla do JB? O Mike, o Mike O Mike não morreu ainda não? Não O Mike não morreu pelo jeito não Não, o Mike não morreu ainda Não, o Mike não morreu ainda Não, o Mike não morreu ainda O Mike que morreu foi o Jotinha O Jotinha tá procurando não é a gente Ah, o Jotinha ainda não é Eu posso procurar ou não? Você pode procurar Pode procurar É, o Mike você não procura Se você encontrar o Mike Vamos supor, você finge que não viu nada Mas a gente você pode procurar E tem mais quanto tempo, o Celbio? Celbio não, o Mike Falta um minuto Não, falta dois minutos e vinte Ô Mike Eu falo três e vinte Tá errado esse trem Mike, eu vou te passar um recado, mano Ô, eu tô louco Eu tô rodeando, hein Tô rodeando, hein Eu também Tô aqui, ó Ó, 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 ó Tô tranquilão, tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o... Aonde já tô vendo? Aonde? Na bússola Na bússola não Com o meu nome Relogiaria Galera, talvez seja Nossa, o Fim Só quero dizer uma coisa pra vocês Foi uma honra jogar com vocês ao lado, tá? Eu ponho mal, mano Ô, Felbis, vem cá Felbis, a gente vai ter que tirar Nosso plano B Nosso plano B Nosso plano B Vem cá, vem cá Pessoal, ó 2 e 40 2 e 40 Meu Deus, Celbio Cadê eles, mano? Ou vai ficar aqui, só Relogiaria Não, não, não Pera, 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 pera Eu tenho um plano Pera, cara, acho que eu sei Acho que eu sei Aí, aí Acho que eu vou tentar, não Vou tentar, não Não, não, não Pera, não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Calma aí, calma aí Aonde eles estão, mano? Onde vocês estão? Deu teu, ójo, velho Ah, encontrei, encontrei Essa aí, vai, vai, vai Dois minutos Ah! Um correu Vai, eu tô no Felbis Eu tô no Felbis Vai, eu mato outro Vai que eu seguro esse aqui, mano E aí, senhor Eu pedi o Felbis Peguei Terrick, ó Soco Soco Senhor Terrick Eu tô com medo Olha que bonitinho Olha que bonitinho Eu vou subir Não, para Para com isso, galera Para, todo mundo Por favor Senhor Terrick Uma hora está chegando Ó Ó como você ameaça a pessoa Você viu, né? Não O meu tempo tá acabando Ó O tempo Pega um minuto e quarenta Pega que aguenta Vai, vai Pode buscar ele, mano Vai, sem problema Eu ainda vou ficar no cantinho Pra ele, ó Ninguém me mata Suicídio global Morri Ô, eu me matei Pelo menos me matei Tomou a pila da morte, hein, mano Eu tomei a pila da morte Eu fui comigo Mas tá, sobrou o Mike agora É, Mike Sobrou a lenda, né, filho Ah, pronto Sobrou a lenda Vamos ver, então, hein Tá, um minuto Falta um minuto A lenda do lixo Caraca O Felbis tá bravo, hein O cara tá Ele tava numa caveira lá no estante, velho Sim, sim Ele correu para os livros amarelos lá, mano Quando o Jorge Você acha que eu vou estar lá até agora? Ah, olha aí o medo Ah, travou, hein Travou Eu acho que vai estar lá sim, hein, mano Vocês perceberam que o tom de voz dele foi de agudo pra... Eu não teria falado isso É, então, você viu ele... Mas então E se o seu não tivesse lá, ele teria falado isso Essa é a questão Não, vai logo lá, vai logo O Manos tá lá, mano Ô, o Felbis, eu tenho uma teoria Ele pulou ou ele foi para os livros? Porque ele pode estar naquele labirinto Tem que lembrar que é Halloween, gente Ele tá nos livros, mano Ele tá nos livros lá amarelos e tudo mais Trinta segundos Não tem que sair aqui, não Será que não? Ah, ele tá lá mesmo Será que eu tô aqui? Olha o Michael Jotinha, fala pra ele onde a gente tá A gente pode... Jotinha Jotinha, olha pra trás 20 segundos, 20 segundos a tempo aí não Ah, Jotinha Oh, tem que ficar matando o povo do time dele 15 segundos, 15 segundos Ô, Jotinha, você sabe que você... Ah, 10 segundos, eu ganhei Ô, Michael, não pode contar o tempo assim Não pode contar o tempo assim Tem mais... Ele tá em cima da caveira Eu tô aqui 5 segundos 5 segundos 4 Ah, dá tempo aí não 2, 1, acabou Fica Ah, vai que isso, velho Fala Isso aconteceu, self? Isso aconteceu da TP Eu quero fazer um reprise Reprise Ô, no, que raiva, gente Tava indo pra lá, hein Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Todo mundo Vem cá, todo mundo Eu tava aqui, ó Jotinha tava do outro lado O Jotinha também correu pra pegar o self Comecei a um de trocneia Sabe o que eu fiz? Ah Esse movimento aqui, ó Pulei aqui Subi Fiquei bem aqui, ó O ninja, hein Ninja defendida aqui, ó Nossa, mas que movimento Ô, eu não sei se eu consigo fazer esse passo de dança, hein Que que eu tô anunzada? Que que eu tô anunzada? Mas enfim, galera Vai ficando por aqui O nosso esconde-esconde Especial de Halloween Se você gostou do vídeo, galera Deixe a minha favorita Lembrando que você pode acessar a playlist E o canal de todos os participantes Na descrição do vídeo Até o próximo vídeo Esconde-esconde-esconde Tchau Tchau